O programa Paraná Trifásico iniciou em 2019. De acordo com o cronograma do governo do estado, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica vai substituir todas as redes monofásicas por trifásicas, o que garante mais potência e estabilidade no fornecimento de energia elétrica para os proprietários rurais, que sofrem com eventos climáticos extremos que provocam a falta de energia. Quando nós temos esse desabastecimento em função dos temporais, das quedas de árvores que prejudicam a rede, nós também perdemos produção com a questão dos aviários, com a questão da ordenadeira da nossa bovinocultura de leite. Com a venda da Coppel, muitas pessoas se perguntam se esse programa vai continuar. De acordo com o secretário de Estado e Planejamento, Guto Silva, a privatização da companhia não interfere neste programa. Esse é um dos maiores programas do mundo, de transformação do monofásico para o trifásico, garantindo qualidade no abastecimento da energia. E nos últimos quatro anos foram investidos mais de um bilhão de reais para melhorar toda essa rede de energia. Isso acarretou uma meta de 12 mil quilômetros que já foram estabelecidos. E agora vamos continuar com mais um bilhão de reais para poder fechar esse ciclo e garantir a quem está no campo, a quem precisa de energia de qualidade, que sua produção, todo o seu trabalho não seja prejudicado por chuvas extremas, por esses episódios que cada vez serão mais frequentes. Então o abastecimento com energia, com qualidade, vai garantir também conforto e tranquilidade para quem produz no campo.